Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral nessa hora gostosa, na hora do almoço. A partir de agora, vale do Jequichonha, vale do Mucuri, vale do Aço e vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. E vocês somos parte desse Timacho da Informação, ó! Pode vir, vem, 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 vem! Não me abandone! Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Essa data é boa, né? É, dia do advogado. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, no Pico da Ibituruna, mostrando a região da Praça Itatiaia. Você sabe onde é a Praça Itatiaia, querido Lamonnier? Na Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, olha só! Rapaz, que imagem sensacional! Essa supercâmera, senhoras e senhores, ela pega qualquer canto de Governador Valadares. Com isso, eu estou dizendo, muito cuidado por onde você anda, não faremos nada com a sua imagem, né? Mas a Praça a gente mostra. Temperatura de 31 graus, sol com nuvens e período de céu nebulado. Que ventania é essa que está acontecendo em Valadares, senhor Jairão? Me conta sobre isso. Que ventania é essa, hã? Você está doido? Eu tomei um vento para a rua fora aí, ó! Noite com muitas nuvens, vai ter muita nuvem à noite. Aí, se você quiser ficar olhando para cima, para você ver aí, ó! Umidade relativa do ar fica entre 26% e 53%. É, só relativa, né? É, que imagem... Olha como é que a câmera está vibrando lá, mano. Olha lá! Hã? É uma ventania que está nessa cidade? Você está doido? Nesta edição, você vai ver. Vem comigo! Ó, bem, Governador Valadares, organiza eventos durante o Agosto Lilás. A gente vai destacar isso aqui, né? Confusão por causa de antena danificada termina em morte de idoso em São Sebastião do Anta. É, briga por causa de antena. Antena de casa, né, Jairão? Meu Deus! É duro, né? Homem morre depois de ser atropelado no acostamento da BS-116 e motorista foge. Aí não pode, né, gente? Aí não pode. O noticiário não para por aí! Tem esporte no BG! Ontem foi dia de Libertadores da América. Hã? Você quer que eu pergunte, né? E o Galo? Ganhou que ganhou! Ganhou não, moço. Ficou de 0 a 0. Jogou bem demais, eu achei. Você não acha, não? Jogou... Hã? O Galo jogou bem. Sim, senhor! É, só que estava com 2 a menos e não fez o gol no Palmeiras. Como diria o amigo meu, não furou o gol, né? Não furou o gol. Aí, na hora dos pênaltis, perdeu de 5. E o Hulk? Hulk! 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 É, Hulk! Você ganhou quase 2 milhões, Hulk! Não faz nada! Hulk! Hulk! Eu não gosto desse Hulk, né? Ah, que Hulk! O que, rapaz? Eu gosto do treinador do Palmeiras, ele é bom mesmo. Com 9 homens, eliminou o Galo da Libertadores. Ô, Tleticano, vocês não fiquem com raiva, não. Alô, Carlin Valença, Jacques Keller. Hã? É. Fazer o quê? Futebol é jogado, lambaria, pescado, meu amigo. 0 a 0. Pra sua tristeza, Lamonier e do Jairão. Deu Corinthians daqui a... Ó, Corinthians não. Palmeiras. Daqui a pouco... Daqui a pouco tem esporte no BG. Tem a sua participação. É, fazer o quê, né? 9911-1443. Tô esperando a sua mensagem do WhatsApp. Viva a alegria, né? Obrigado a você que está na fanpage da TV Leste, no Facebook. Fiquei sabendo que tem uma turma acompanhando a gente nos Estados Unidos da América, no estado de Pensilvan. A cidade chama-se Penárquio. É, thank you very much. God bless you. Obrigado a você que está conosco. Mundo afora, não me abandone.